Montanhas que compõem uma paisagem de tirar o fôlego e que reservam uma infinidade de atrativos. Não é à toa que a Serra Gaúcha se consolidou como o principal destino turístico do estado e um dos mais procurados do país. Some a tudo isso o charme da estação mais fria do ano. Uma combinação de sabores, diversão e experiências inesquecíveis. São os encantos de inverno que vão tomar conta da programação do SBT do Rio Grande do Sul. Cultura, curiosidades, opções de lazer e muita informação estão no roteiro da nossa viagem pela Serra Gaúcha, que segue até o fim de agosto. E a estação promete. Logo nos primeiros dias, a tão aguardada neve já deu as boas-vindas. Mas será que ela volta? Não dá para descartar a possibilidade de um novo evento mais para o final do mês. Esses primeiros 15 dias em geral serão de tempo seco e o frio forte, mas concentrado nas manhãs, noites e madrugadas. Uma missão para o Fada Neve? É, estaremos de olho em tudo o que acontece na Serra. E vamos mostrar também a movimentação dos turistas, que serão recebidos com protocolos rígidos no combate à pandemia. Uma forma de retomar o turismo, tão importante para a economia da região, mas com responsabilidade. O turismo é extremamente importante para a economia local. As contratações estão superando as demissões já desde maio, então a gente vai ter uma retomada também do emprego. E neste ano a gente está com uma recuperação muito boa, só não vamos atingir os níveis pré-pandemia por causa das restrições de ocupação. Então, está combinado. O melhor do inverno gaúcho vai estar aqui no SBT, com jornalismo, entretenimento e um conteúdo digital feito especialmente para você. São os encantos do melhor inverno do Brasil. Legenda Adriana Zanotto